Espaço, parágrafo, desktop, onde está? Aula 15 do curso de Word 2016 com NVDA 2017. Link para download gratuito da apostila de mesmo nome do curso, a qual estamos demonstrando na prática com esses vídeos, você confere na descrição desse vídeo. Confere lá, dá uma olhada. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar do item 13.3 da apostila. Nós estamos tratando de formatação de caracteres. Caractero é a letra, o número, o símbolo ortográfico, enfim. E nós vamos ver hoje como colocar negrito, itálico, um ou outro, ou ambos. Ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Word. Iniciar janela. Cortando a janela. Caixa de pesquisa e edição. Vou digitar as iniciais de Word. Está em branco ali. Ok, ele já localizou. Vou teclar Enter. Pressionei o Ctrl, não preciso ouvir tudo isso. Vou só conferir o item focalizado. A seta para baixo e para cima. Teclar Enter. Documento 1. Documento do Microsoft Word. Muito bem. Insert T para conferir. Documento 1 Word. Muito bem, documento 1. Então, vamos dizer que eu escrevo aqui o meu nome, Walter. Caps Lock desativado. Caps Lock ativado. V. Caps Lock desativado. A. L. T. E. A. Caps Lock ativado. J. O. N. O. R. Unior. Walter Junior. Walter Junior. Eu acabei de iniciar esse texto e, portanto, negrito, itálico, nada disso aqui está. Eu não coloquei. Está bem? Mas, se eu desejo assim fazer, como eu posso realizar essa tarefa? Simples. Nós temos aí algumas opções. Primeiro, definir negrito é como se a impressora tivesse passado e escrito e depois ela voltasse e escrevesse por cima. Então, fica mais negro, mais preto, gastou mais tinta ali, certo? No caso do itálico, é uma escrita com umas letras que lembram a escrita cursiva, como se tivesse escrito à mão. Cada um desses efeitos tem uma utilização adequada. Vai depender do seu documento, não é? Por exemplo, itálico se usa muito para citações em outros idiomas, negrito para dar destaque num título. Então, não é assim, uma coisa que você usa sem critério, só porque, ah, agora eu vou usar itálico, agora eu vou usar negrito. Não, tem uma indicação adequada para uso no seu documento. Está bem? O mais comum, quando alguém quer, utilizando um leitor de telas como NVDA, aplicar negrito ou itálico, é fazer o seguinte. Vamos selecionar isso aqui. Pressionar a tecla Home. Está escrito Walter Júnior. A primeira letra da linha é V, por isso que ele falou V. Shift, seta para baixo. Walter Júnior selecionado. Muito bem. Então, olha que simples. Negrito. Vou pressionar Ctrl N. Negrito. Coloquei. Se eu pressionar Ctrl N de novo. Sim, negrito. Retirei. Está ok? Então, Ctrl N aplica, Ctrl N retira. Mas eu quero aplicar. Eu apliquei, retirei e vou aplicar de novo. Ctrl N. Negrito. E agora eu quero colocar o itálico. Ctrl I. Itálico. Ok? Olha só aqui. Se a gente tirar a seleção, só para segurança. Walter Júnior. Subo com a seta. Walter Júnior. Vamos lá. Insert F. Estilo normal, calibre 11, PT, cor padrão, negrito, itálico, alinhamento. Viu ao fim ele falando negrito, itálico? Olha lá. Estilo normal, calibre 11, PT, cor padrão, negrito, itálico, alinhamento à esquerda. Muito bem. Ok? Então, esses, digamos, esses atalhos que a gente utiliza com combinações de teclas são a forma mais prática de você trabalhar com esses efeitos. Mas vamos dizer que você esqueceu os atalhos. E agora? Bem, você pode fazer isso através da janela fonte. Lembra dela? Que a gente trabalhou na alteração de fonte. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui. V. Pressionei a tecla Home, Shift, seta para baixo. Qualquer Júnior selecionado. A janela fonte você pode acessar de duas formas. Pressionando Shift, Ctrl F. Já abre a janela fonte. Olha aqui. Fonte diálogo, cor da fonte. Pressionei a tecla Ctrl. Insert T para confirmar que a janela está aberta. Ok? Mas vou sair daqui. Pressionar a tecla Esc. Documento 1. Você também pode acessar a janela fonte através do menu de contexto. Então, vou pressionar a tecla Aplicações. Terceira à direita da barra de espaço, no teclado padrão. No netbook ou notebook, a segunda à direita. Vamos lá. Tecla Aplicações. Menu de contexto. Desço com a seta agora até Fonte. Copiar a opções de fonte. E teclo Enter. Fonte diálogo, cor da fonte. Pressionei o Ctrl para interromper o que ele está lendo. Vamos confirmar que está aberta a janela fonte. Insert F. Fonte. Ok. Então, você pode abrir de uma forma ou de outra. Fica a seu critério. O primeiro controle dessa janela... Vou pressionar Insert Tab para você ver qual é. Fonte. Edição com foco Alt mais F. Mais corpo selecionado. É fonte. Mas agora a gente não quer mudar a fonte. Isso foi para a aula anterior. Agora, Tab. Estilo da fonte. Edição Alt mais 1. Negrito itálico selecionado. Negrito itálico. Lembra que eu pressionei Ctrl N e Ctrl I? Então, eu apliquei. Agora, eu vou retirar. Olha só. Seta para baixo. Negrito itálico. Seta para baixo. Negrito itálico. Negrito itálico. Desculpa, não é para baixo, é para cima. Há uma vantagem quando você está mexendo com lista. Se você descer com a seta e ficar repetindo. Poxa, não tem outras opções. Tem, é só subir. Vamos lá. Negrito itálico regular. Ok? Ou seja, regular significa que eu não estou usando nenhum nem outro. Está bem? Então, você está vendo que eu posso tanto aplicar quanto retirar. Aliás, eu vou descer com a seta. Itálico. Deixar só itálico. Está bem? Vou teclar Enter. Documento 1. Documento 1. Voltei para o texto. Vou tirar a seleção. Walter Jr. E agora, Insert F. Desculpa, pressionei errado. Vamos de novo, Insert F. Estilo normal, calibre 11, PT, cor padrão itálico, alinhamento à esquerda, espaçamento. Ficou só o itálico, viu? Ele falando ao final o itálico. Walter Jr. Muito bem. Então, nós podemos também fazer isso através da faixa de opções. Até agora, foi com a janela fonte. Então, vamos ver como é. Pressionar, tecla Home, cursor no início da linha. Shift, seta para baixo. Agora, eu vou fazer através da faixa de opções. Na faixa de opções, negrito e itálico são botões que você pressiona. Então, vamos nessa. Alt. Guias da faixa de opções guia. Página inicial guia selecionado. Alt. Exatamente a página inicial que a gente precisa. É aqui que está o que nós desejamos. Então, eu já focalizei a guia página inicial. Vou da tab até o botão negrito e o botão itálico. Página inicial. Recortar. Copiar. Pincel. Área de trás. Fonte gru. Tamanho da fonte. 11 decelerar. Reduzir fonte. Maiúsculas. Limpar forma. Negrito. Botão de alternância não pressionado. Colocar o texto em negrito. Ok. Botão de alternância não pressionado. Por quê? Porque lá não está negrito. Está só itálico. Eu vou teclar Enter. Documento 1. Vamos ver o que aconteceu. Seta para baixo. Para cima. Insert F. Estilo normal. Calibre 11 PT. Cor padrão. Negrito. Itálico. Alinhamento. A esquerda. Ok. Estava itálico. Agora também está negrito. Então, agora nós vamos fazer o mesmo, só que a gente vai retirar o itálico. Então, vou selecionar de novo. Tecla Home. V. Insert. Insert não. Shift. Seta para baixo. Walter Junior selecionado. Ok. Então, vamos nessa. Vamos para a faixa de opções. Alt. Guias da faixa de opções guia. Página inicial. Guia selecionado. Muito bem. Eu já estou na guia página inicial. É aqui que eu quero. Vou pressionar a tecla Tab até chegar no botão itálico. Demora um pouquinho, viu? Página. Recorte. Copia. Área de trânsito. Fonte grupo. Tamanho da fonte. 11 descelecionado. Reduzir. Maiúsculo. Limpar. Negrito. Botão de alternância. Itálico. Botão de alternância. Pressionado. Aplicar itálico ao texto. Ele fala o botão de alternância é pressionado. Eu vou teclar Enter para ele que está pressionado não aparecer mais como pressionado. Vai desmarcar. Enter. Documento 1. Nome do documento. Vou tirar a seleção. Seta para baixo. Walter Junior. Para cima. Vamos lá. Insert F. Vamos ver se desapareceu o itálico. Estilo normal. Calibre 11 PT. Cor padrão. Negrito. Alinhamento. Aí ficou só o negrito. Ok? Então as formas possíveis para você aplicar negrito itálico você identificou aqui. Agora é só escolher. É claro que o mais comum é usar Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico. Eu vou apagar tudo que está aqui. Ctrl T. Selecionar tudo. E delete. Nova linha. Para dizer o seguinte. Se eu pressionar Ctrl N. Olha só. Ctrl N. Negrito. E começar a escrever. Vou escrever de novo meu nome. Capsulo cativado. V. Capsulo desativado. A, L, T, E, R. Alter. Espaço. Walter. O que acontece? Eu vou voltar aqui. Ctrl Z para a esquerda. Walter. Você vai ver que está em negrito. Insert F. Estilo normal. Calibre 11 PT. Cor padrão. Negrito. Alinhamento. Está vendo? Se eu pressionar Ctrl N só antes de começar a escrever algo. Eu poderia estar no meio do texto. Pressionei Ctrl N. O que eu escrever dali para frente vai ficar em negrito. Até quando? Quer ver? Vou pressionar a tecla End. Nova linha. E vou pressionar aqui Ctrl N de novo para retirar negrito. Sem negrito. Daqui para frente, agora, não vai ficar mais negrito. Quer ver? Eu vou escrever Junior. Capsulo. N. I. U. R. Ok? Junior. Vamos ver como é que ficou esse Junior. Ctrl Z para a esquerda. Junior. Insert F. Estilo normal. Calibre 11 PT. Cor padrão. Alinhamento. A esquerda. Espaçamento. Não tem negrito. Agora, Ctrl Z para a esquerda para chegar no Walter. 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 Insert F. Estilo normal. Calibre 11 PT. Cor padrão. Negrito. Alinhamento. Isso aqui é um alerta porque, de repente, você está fazendo seu texto, aí você, em um momento qualquer, você pressiona Ctrl N querendo fazer algo e não percebe que tudo dali para frente está ficando em negrito. Como que se interrompe? Pressionando Ctrl N de novo ou dando outro comando, como, por exemplo, Ctrl I para aplicar itálico. Ok? Da mesma forma, funciona o seguinte. Se eu tiver uma porção do texto, um parágrafo, eu selecionei o parágrafo todo e coloquei em negrito. Se lá dentro do parágrafo estiver escrito assim, por exemplo, Independência do Brasil e eu resolver escrever Independência do país chamado Brasil, ou seja, eu incluo o país chamado ali no meio, vai ficar em negrito também. Ok? Então, pressionei Ctrl N e tudo que estiver para frente é negrito até que eu dê Ctrl N de novo ou outro efeito, como, por exemplo, Ctrl I para itálico. Se um parágrafo estiver em negrito, tudo que eu inseri ali dentro do parágrafo também vai ficar em negrito. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Nós abordamos mais esse tópico da apostila de Word e eu creio que assim a gente está habilitado para trabalhar com esses efeitos. Até a próxima aula!